Ae! Manda na! Manda na acida dele! Vamos a mancha! São cruzados de direita! Vai! Vai! Manda! Cac! Cac! São cruzados de direita! Manda na acida! Ae! Como arriesgou! No arh Benjamin! Ae! No arco Felix! Ae! Ae! Nossa! Tá a cabeça ou nossa! Um templo! Ae! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.